Olha só, a suspeita de 15 anos de idade de ter esfaqueado uma estudante de 14 anos dentro de uma escola estadual lá na cidade de Cabo Verde. Eu tenho as imagens aqui, eu fiquei impressionado, claro que nós embaçamos essa imagem, gente. Pode fechar até na 1 comigo quando tiver jeito, porque é o seguinte, essa menina foi encaminhada para o centro de internação de menores na região, ela vai ser encaminhada para esse centro de internação de menores na região metropolitana de Belo Horizonte. Aliás, ela foi encaminhada agora tarde, agora tarde. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira, a suspeita ficou no presídio de Poços de Caldas, hoje pela manhã ela foi transferida ao presídio de Botelhos. O pedido de internação será de 45 dias até o juiz proferir a sentença absolvendo ou condenando a adolescente. Ah, escola aí, gente. A vítima de 14 anos segue internada na Santa Casa de Guaxupé. E aí, coloca o vídeo de novo pra mim, gente, por favor. Esse vídeo foi gravado por um aluno e foi divulgado nas redes sociais no momento que acontecia a briga e no momento que a estudante foi esfaqueada pela colega. É claro que nossa equipe embaçou essa imagem, mas olha só o momento aí, começa aquele tumulto dentro da sala de aula, ela chega, olha lá, ela metendo a faca na menina. Vai entender. Uma menina de 14 e uma de 15. E aí a garota entra dentro da sala por causa de uma briga, por causa de um namoradinho. É possível ver no vídeo a garota de 15 anos entrando na sala de aula e partindo pra cima da estudante. A menor infratora desferiu vários socos. Depois soltou a colega, né, que já aparece com a faca na mão, fazendo ameaças. Nesse momento, outros colegas, é perceptível na imagem, conseguem tirar a menina da sala, mas depois ela volta e atinge a vítima na região da costela. As meninas teriam brigado por causa do ex-namorado de uma delas. Brigado por causa do namorado. Isso vale a pena brigar por causa do namorado, né? É um desespero, não precisa isso. Brigar por causa de um, brigar por causa da mulher, gente. Para com isso. Vamos viver a vida com mais tranquilidade, paz e amor, gente. Paz e amor, pelo amor de Deus. Imagina só com 14 aninhos ou com 15 aninhos já brigando desse jeito. Agora, essa menina vai passar mal os bocados lá na região metropolitana de BH, hein? Centro de detenção, aquilo ali é uma pós-graduação para o crime, viu? Não vai pensando você que lá só tem criancinha, não. Tudo cheirando talquinho, as coisas não funcionam desse jeito, não. O bicho lá, ó, pega, mas pega pra valer. Se bobear, é pior que penitenciária. O bicho lá, ó.